O Parnaiba Esporte Clube terá no sábado que vem a opção vencer para continuar no campeonato piauiense. As táticas de treinos prosseguem e o técnico Oliveira Canidé assegura à torcida que o objetivo é seguir na disputa. Dando continuidade às estratégias de treinos, o Parnaiba Esporte Clube desenvolveu táticas esportivas ontem à tarde, concentrado em uma cartilha de treinos físicos elaborada com foco em melhores performances e resultado em campo. O treinador Oliveira Canidé reforça o que a torcida azulina espera. E no próximo sábado, dia 25, nesse jogo decisivo para o Tubarão do Litoral, a equipe saia vitoriosa. É um jogo de grande importância, agora mesmo estava conversando com o grupo sobre isso, precisamos fazer a nossa parte. A gente trabalha para um clube que nós temos um presidente muito, muito, muito interessado em tudo que nós fazemos aqui. E se identifica que quer vencer, quer chegar e tem uma cabeça muito boa. E eu acho que nós estamos devendo, o grupo está devendo, nós precisamos fazer mais do que temos feito. Nossa torcida compareceu no último jogo, mas nós não demos a resposta que nós poderíamos dar. E nós estamos ansiosos para esse próximo jogo, esperando, é claro, que a história seja diferente. Que a gente possa fazer um grande jogo, que possa conseguir a classificação e brigar pelo título, como é o desejo de todos nós. Então, o desejo é que nós acertemos, que as coisas aconteçam e que nós briguemos pelo título, como nós queremos muito fazer. Confiante na condição física do elenco e nas estratégias traçadas para cada jogador, o zagueiro Gilmar Bahia relata sobre a responsabilidade do Parnaíba em encarar um momento ainda mais desafiador para o time, a esta altura do campeonato piauiense. Essa preparação vem vindo já há muito tempo, acho que a nossa equipe é bastante inteligente, bastante madura, acho que nada vai afetar nós, nós sabemos o que a gente tem que fazer, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que temos que classificar o Parnaíba, essa é a realidade, devemos isso aí, e a gente vai fazer isso aí, a gente vai pagar, que é classificar, precisamos classificar, precisamos brigar por título, nós estamos bastante focados para que a gente possa conseguir nosso objetivo.